Música Música Jesus, Deus, é seu amor, sim Mas o mundo nos atender Tivemos esperança para você chegar E macio de desentor Oi, baby! Meu amor Tudo é Baby, baby, eu conto as histórias pra te ver Uma noite com você Vivo queres, vamos lá E aí, assim porém que eu te conheci E aí, assim porém que nós vamos te amar E aí, assim porém que eu te conheci Podemos apaixonar E aí, assim porém que eu te conheci 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 Com amor, sonhei com tal mundo que você me passou Um dia eu vou chorar de emoção, ouvindo aquela canção que você me passou Um dia vou poder reviver, vou poder viver o seu mundo Me leva no teu mundo, me leva pra ouvir esta canção Me leva no teu mundo, me leva pra ouvir esta canção Sempre sonhei viver com você, com amor intensamente Poder curtir e bailar, viver a vida como a gente sente Viver assim com você, é tudo que eu faço Me leva pro teu mundo, me leva pra ouvir esta canção Me leva pro teu mundo, me leva pra ouvir esta canção Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Me leva pro teu mundo, me leva pro teu mundo Se um dia pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover nos primeiros tempos só Meu corpo viraria sol, é, minha mente viraria sol Mas não chove, chove, chove Mas não chove, chove, chove A gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a deficiência E a loucura que faz O cara dá um tiro na cabeça quando chegam além E os pés não tocam mais no chão Esse prédio era um prédio fatal 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 Quando a gente já ultrapassou A linha índio e o prazer é dependência, a loucura que faz O cara dá um tiro na cabeça, quando chegam além E o pé não toca mais pro chão, esse filme é um filme fatal 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 Gente fatal Gente fatal Gente fatal Gente fatal Hercelotron 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 ea Quando eu chego em casa, eu pego minha viola pra tocar Quando eu chego em casa, relaxo um pouquinho pra pensar Mas com essa mulher, que é muito interessante Mais perto de você, meu mundo é estressante Não sei o que vou fazer, você vai me enlouquecer Com esse olhar, esse jeitinho de quem quer me conquistar Com esse olhar, esse jeitinho de quem quer me conquistar Mas eu tô sabendo, você quer me dominar Mas fique sabendo, que eu não vou deixar você me dominar E pra sempre vou te amar Amigo, você quer me dominar Mas fique sabendo, que eu não vou deixar você me dominar E pra sempre vou te amar E quando eu chego em casa, sinto meu cigarro pra fumar Quando eu chego em casa, eu pego minha viola pra tocar Com essa mulher, que é muito interessante Mais perto de você, meu mundo é estressante Não sei o que vou fazer, você vai me enlouquecer E quando eu chego em casa, eu não vou deixar você me dominar E quando eu chego em casa, eu não vou deixar vocês me dominar Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que me desenvolta, tudo à minha volta É triste, e aí, o amor pode acontecer De novo pra você, o amor de mim Tô com saudade de você, dos nossos pênios de chuva O calor da tua pele e a minha luna Tô com saudade de você, censurando o meu vestido E na estrada de amor, ao pé do vidro Do que tu desejo O azul na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta, tudo à minha volta É triste, e aí, o amor pode acontecer De novo pra você, o amor de mim E aí, será que você volta, tudo à minha volta É triste, e aí, o amor pode acontecer 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 Hoje é por te fazer chorar Tenho o último tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz o tempo, meu filho Fazer a decisão Pra você viver mais Faz o tempo, meu filho Fazer a decisão Pra você viver mais Deixe-me Desaparece-se Perto do fim Não pude mais encontrar O amor ainda Faz o tempo, meu filho Fazer a decisão Perto do fim 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 Perto do fim